Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Por aqui está tudo bem, graças a Deus. A paz de Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso jardim. Aqueles que estão chegando, eu me chamo Iraides. Pessoal, é com muito prazer, né? Eu estou gravando esse vídeo aqui debaixo de chuva. É um vídeo prazeroso, tinha mais de 100 dias que não chovia aqui na minha região, né? Eu moro no Goiás e estou gravando esse vídeo com muito prazer, tá? Assim, quero mostrar pra vocês como ficam minhas lindinhas aqui na chuva, no tempo. Essa é a primeira chuva, assim, a segunda. Deu uma chuvinha antes de noite, né? Ontem de noite. E eu quero gravar pra vocês e mostrar essa chuva maravilhosa aqui, né? Muito calor, estava muito abafado e elas amam. Assim ficam minhas plantas, exposta a chuva e sol. Tem a proteção do sombrite, tá vendo? Vou ver se dá pra mostrar pra vocês direitinho aqui, ó. Tem a proteção do sombrite. O sombrite é pra ajudar a proteger nesse período quando chega as chuvas. As chuvas vêm uma chuva bem mais forte, né? E como as chuvas são mais fortes nesse período, assim, de seca, que é época que estava de estiagem, abafado, sem chover. Se vier chuva de granize, se vier uma chuva mais forte, vai proteger elas, tanto do sol quanto da chuva forte, tá bom? Então, elas têm uma boa drenagem, estão bem adaptadas. Estão bem adaptadas aqui e tem uma boa drenagem no fundo, tá? Um substato bem drenável. E são plantas adaptadas. Olha só, vou mostrar pra vocês aqui a chuva, ó. Como tá chovendo, ó, tá vendo? Então, elas ficam todas expostas a chuva e sol. Só retiro as que não estão se adaptando. E as que tem pruína e meus cactos mais pequenos, tá? As que tem pruína, eu não deixo na chuva meus cactos mais pequenos. E as que tem pruínas, eu retiro, tá bom? E aquelas que eu vejo que não estão gostando da chuva, eu retiro também, tá? Olha só, meu cacto rabo de macaco já perguntaram pra mim se ele fica aqui, ó. Tem a proteção do sombrite aqui, ó. E ele fica exposto a chuva e sol, tá? Tem uma boa drenagem, tá bem adaptado. E teve uma pessoa até que fez um comentário recente pra mim, perguntando quanto tempo, e tá ventando, pessoal, tá chovendo bastante. Teve uma pessoa que fez um comentário pra mim, quanto tempo ela poderia deixar a planta dela a chuva? Gente, se for uma planta que estiver adaptada a chuva e sol, vocês vão observando quando ela pode, até assim, se ela tá gostando, se tiver um bom substrato bem denado, se tiver adaptada. Agora, se for uma planta recém comprada de garden, não. Vai adaptando, vai acostumando ela ao sol primeiramente da manhã, depois aos poucos ao da tarde, depois a chuva, tá? Isso aqui é experiência já de quatro anos que eu tenho suculenta e dois anos, as minhas suculentas, dois anos e meio praticamente, minhas suculentas ficam todas assim expostas, todas foram meus cactos menores e as minhas que tem fluína, tá? Então, essa daqui, ó, é uma plantinha que eu vou observar porque é nova aqui, né, minha alba de viner. Já vi que ela é enjoadinha, dá fungo. Então, são plantas... Essa daqui é uma outra nova aqui. Então, são plantas novas, assim. Essa é outra. Então, essas primeiras chuvas eu vou deixar pegar e vou observar. Olha que lindo, gente. Olha que coisa mais linda. Olha a água caindo aqui, ó. Ah, é muito bom demais. Eu tô aqui, né, arriscado de voltar a garganta, ficar doendo de novo. Só pra mostrar como tá gostosa aqui essa chuva pra vocês, gente. É muito prazeroso, né? Mostrar assim, ó, curtindo a chuva aqui. A primeira... Posso dizer que é a primeira, porque a outra, ela choveu e tava... Quando choveu, tava à noite, né? Então, ah, é prazeroso, gostoso demais poder compartilhar essa primeira chuva de primavera aqui com vocês. E olha que tá sendo uma chuva agradável, calma, tranquila, gente. Então, não sei se dá pra vocês perceberem a minha satisfação e ver minhas lindinhas aqui pegando chuva, ó. Todas aqui pegando chuva. E... Acredito que estão gostando, tá? Elas tão bem adaptadas. Como vocês já viram, tem vídeos de regas aí, que elas não tão desacostumadas a dar regas, dar chuva, assim, constante. E a minha rega, uma rega bem... Assim, rego bastante, né? Então, não tem como eu dizer, assim, que minhas plantinhas vão sentir as primeiras chuvas. Pode ser as primeiras, né? As primeiras, assim, as plantas que estão se adaptando ainda aqui no jardim. Mas as outras, acredito que vão amar, né? Eu mesma tô apaixonada nessa chuva, gente. É muito gostoso. Olha só, a minha regenta. E olha só a proteção do sombrito. Vou ver se eu consigo aqui, que com a sombrinha fica mais difícil, né? Olha, o sombrito, ó. Espera aí. A mão passando no meio, ó. A chuva, ó, tá bem forte, ó. Mas tá caindo bem fininha por causa do sombrito, tá vendo? Então, o sombrito protege, tá, gente? Ele protege pra não cair. Ali tem as minhas pernas, ó. Tá mais, assim, pegando chuvinho diretamente. Aqui, ó. As minhas outras plantinhas. Tá vendo? Estão todas as chuvas. Aqui, pessoal, ó. São meus sacos, ó. Tá protegido. É porque a pingueira cai, ó. Bate em cima. E meus sacos menores. Os maiores, eles ficam... É... A chuva, tá? Então, aqui são meus sacos menores. Meus sacos mais difíceis de coleção. Tá protegido por esse plástico. Ó, o sol desgastou o plástico. Vou ter que comprar um. Pra colocar aqui. E eles estão tudo aqui protegido. Bem que eu gostaria de deixar eles pegar a primeira chuva, né? Mas não vou deixar. Porque... É aqui a pingueira, como vocês estão vendo, ó. Ela cai aqui por cima. Então, vai cavar as plantas. Aqui, pessoal. Vamos ver se eu dou pra cair lá. Já tá atrapalhando aqui. Olha lá. A água caindo pra mim molhar as plantas depois. E aqui, pessoal. É minhas plantinhas que tem tuína. Olha aqui. Espera aí. Todas aqui, ó. Protegidinhas, guardadinhas aqui. Tá vendo? Estão todas bem protegidinhas aqui. Por esse plástico. Ainda bem que esse plástico aqui, ó. Ele não rasgou. Tá vendo? Então, é gostoso demais poder compartilhar com vocês. Vai ficar um pouquinho, assim, difícil a filmagem. Vocês me desculpem aí, ó. Mas é a minha primeira chuva. Tô pegando aqui com vocês. Vou direto daqui tomar banho. Mas é gostoso. Eu tô debaixo da sombra. Olha só. A água aqui, ó. É a água da calha, ó. Olha só. Todas na chuva. Acredito que estão amando igual eu, ó. Ai, às vezes vão pensar que é loucura, né? A minha tá aqui pegando essa chuvinha, mostrando as coisas pra vocês. Mas é gostoso demais. É gratificante. Prazeroso. Ficar quase, assim, posso dizer, uns três meses sem chover. E ver a chuva, assim, ó. Tá? Então, pra mim, meu berçário, olha. Tudo aqui, ó. Tudo aqui molhando, tá bom? Então, pessoal, é isso. Olha que prazeroso. As coisas vão amar. Vê, pegar essa chuvinha. Olha só. Elas vão amar. Começar esse período, assim. As suculentas, elas gostam de chuva. Desde que tenham uma boa drenagem ao fundo. Ter um substrato bem drenável. E sejam adaptadas, tá? Tudo isso ajuda. Agora, se vocês não têm costume de fazer isso, vocês não façam, tá? Acho que as minhas estão adaptadas, tá bom? Então, por isso que já tá acostumada a ficar assim. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quem gostar, deixe seu like, curte, compartilha. Manda pra aquele amigo aí que tá querendo ver a chuva, tá? Espero que vocês que não estejam chovendo aí na região de vocês, logo, essa chuvinha maravilhosa vai cair aí também. E, nossa, pra mim tá sendo prazeroso. Tá sendo igual uma festa aqui no meio do meu jardim. Poder compartilhar essa alegria com vocês, né? Maravilhoso demais da conta. Essa chuva, muito boa. Muito boa. Então, esse é o meu prazer. Sempre compartilhar um pouquinho o prazer de tudo que eu tenho aqui no meu jardim com vocês. Gratidão. E que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. A paz de Cristo a todos. Tchau e até o próximo vídeo. E não esqueçam de deixar o like, tá? Pra poder estar ajudando na divulgação do canal, tá bom? Pra mim é um prazer imenso compartilhar essas alegrias com vocês aqui, ó. Tá bom? Beijo grande e até a próxima. Tchau, 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 tchau Tchau.